Música Como prometido no domingo passado, os festejos do intrudo seriam terça-feira de carnaval. Estava tudo preparado para que habitantes e visitantes pudessem passar um dia memorável na aldeia mais típica do Conselho de Montalegre. As pessoas, depois de um pé de dança, dirigiram-se para o Alto do Povo, onde Síria dá início ao desfile. Acertam-se os últimos pormenores para assim percorrerem as principais ruas da aldeia. Música 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 O presidente da Junta declarou que o intrudo da sua aldeia foi também penalizado com a medida do governo de não ter dado tolerância de ponto. No entanto, mostrou-se muito agradado, com a satisfação que demonstraram todos os participantes e visitantes. Pode-se dizer que foi uns dias bons. não foi igual ao ano passado, que tivemos mais gente, mas relativamente às medidas que o Governo tirou, a nós aqui tirou-nos muita gente deste dia de intrudo, mas correu tudo bem, que é o principal, com menos pessoas, mas tivemos muita gente mesmo assim, acho que foi positivo e espero que para o ano que vem que seja melhor, que provavelmente se calhar vamos ter que mudar esse dia de intrudo, em BC na terça provavelmente terá que ser no dia domingo gordo, que é domingo. Mas do resto, o que eu estou satisfeito é que estas pessoas que estão aqui estão todas contentes, participaram, nos ajudaram também aqui neste serviço e eu acho que foi ótimo. E quem tem que responder não sou eu, sou as pessoas que estão aqui. Muito bonito, fantástico, é fora de série, exatamente. E ficou com vontade de voltar no próximo? Voltar, sem dúvida, para repetir, para definir uma próxima. Bom, muito bom. Porquê? É engraçado, tem coisas, tradições antigas que se tornam bonitas. E é isso que o faz vir cá a este intrudo? Sim, também tenho aqui amigos, gosto de ver. E não se mascara? Não, não me dá para isso. Mas gostas de ver? Gosto, gosto muito de ver. Olha, eu conheci aqui o meu amigo que é de Barcelos, sou da Meia, sou do Cachorro da Meia. É assim, um bocado, estou assim, envergonhado. Está aqui no meio deste ambiente todo, está um pouco maravilhoso. O que foi? Ou aqui é o Carnaval? Ou em tudo? Olha, porreiro, porreiro, gosto, gosto. É a primeira vez. Vim, olha, vim atrás de outras pessoas. Vim atrás de cozido. Vim, sim, vim a montanhar com o meu cozido e depois enviar-me para aqui. Lá vim eu atrás deles e estou contento de ser feito. Vim experimentar as loucuras do Carnaval de Trás-os-Montes. Como é que tomou conhecimento? Através de pessoas amigas que recomendaram, já cá tinham estado, e de ver uma reportagem, inclusive a vossa, da TV Barroso, que passou na Ciclo. E ficámos curiosos por este tipo de Carnaval, de apresentarem, de fazer esta festa comunitária. Viemos experimentar e está a ser um sucesso. Tenho uma história muito engraçada, porque eu costumo passar férias de Barão em Porto Coulon. Uma vez estávamos lá no café e estavam colegas meus, que eu já conheço ao fim dos poucos anos, a gabar a terra carne lantejana. E eu disse, vocês podem correr e saltar, mas carne como Montalegre, vocês não comem. Porque eu já comi carne boa no Alentejo, mas a pior carne que eu comi também foi no Alentejo. Mas que seja o restaurante que for em Montalegre é tudo bom. E então estava um senhor que me disse, espera aí, espera aí, espera aí, eu vou chamar a minha esposa. Vai chamar a sua esposa porquê? É que os pais dela são de Montalegre e minha esposa farta a se gabar a Montalegre. E eles vivem em Lisboa. E ela também que partava se gabar a carne de Montalegre. Realmente. E depois, a primeira vez que eu colho a pitões, realmente é adivinal isto. É muito familiar, é um cortejo muito familiar. De regresso ao Largo do Heró, o baile formou-se de uma maneira espontânea, onde todos, ao som das concertinas, mostram os dotes de dança. Alegre era visível e contagiente. Alegre era visível e contagiente. Legenda por Sônia Ruberti Os expositores presentes, apesar da venda não ser extraordinária, o espírito de participação é para estas gentes importante e assim sendo, vale sempre a pena marcar presença em mais uma edição. Trouxe alheiras, trouxe chouriças, trouxe sangueiras, trouxe barriga de porco, pés e cabeças. E que tal o negócio? Está fraco, mas também a gente quando vem para aqui já não vem para fazer muitas vendas. É para colaborar com os vizinhos. E os preços? Por exemplo, quanto custam as alheiras e os salpicões? O salpicão é a 30 euros, a chouriça a 21 euros e a alheira a 13 euros. É como nas outras feiras. Está muito bom! Trouxe várias coisas, o mel e não só. Mel, alheiras, chouriças, carnes, salpicões... Que bem! Salgueiras! Salgueiras! Vale a pena? Vale! Vale a pena e é a tradição da aldeia. Está bem? Como tem sido habitual, o porco que se matou no domingo, comeu-se no dia do desfile, como nos descreve António Ferreirinho. Relativamente à matança que fizemos no domingo, que fazemos todos os anos, depois do desfile, fazemos aqui uma amarenda comunitária para todos os visitantes e para todas as pessoas desta freguesia. Temos o xispa-cabeça, que é o intrudo, é tempo de cabeça de porco, de pé de porco, xispa. E depois o caldo, o caldo de pitões, claro. E depois temos o resto do porco que matamos, que estamos a grelhá-lo e a subir as pessoas. A minha mãe, a minha madrinha, a minha madrinha, a nossa senhora da azanha. E a vossa, porta a chegar e a vossa, porta a chegar e... A minha mãe, a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe. A minha mãe, a minha mãe. A minha mãe, a minha mãe. 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 Com satisfação generalizada de todos os presentes, assim se festejou mais o Entrudo em Pitonhas das Únias, com a promessa de que, para o ano, há mais. Tchau!